Interessante você ver a reflexão que a pessoa tem, né? Ela pensa assim, eu só vou à igreja depois que eu largar isso, eu só vou à igreja depois que eu abandonar isso. Você vê que isso é uma intenção maléfica de tentar desconstruir a consciência dela para Deus, porque a pessoa que procura se libertar sozinha, ela nunca vai conseguir. É verdade. Você não vai ter força. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado é o quê? É o Espírito Santo que convence o homem. Então, se a pessoa pecou, caiu, errou, falhou, está bebendo, está fumando, você aproxima de Deus, cara. Somente próximo de Deus que você vai ter força para passar por uma libertação. Distante de Deus, você não vai ter força. Entendeu? Só que a maioria das pessoas pensam assim, eu não vou para a igreja porque eu estou pecando ainda, não vou para a igreja porque eu caí, não vou para a igreja porque eu errei. Na verdade, deveria ser o contrário. Eu preciso da igreja porque eu pequei, eu preciso da igreja porque eu caí, porque só ele tem o que eu preciso para ser transformado. Só ele tem o que eu preciso para ser liberto. Se não for com Cristo, eu não vou ter força para vencer o pecado. Tem até um texto da Bíblia que eu acho interessante, que é em Gênesis, quando Adão peca. E Deus questiona Adão. Adão, onde tu estás? Deus não perguntou para Adão, dizendo, Adão, o que tu fez? Deus perguntou para Adão, Adão, onde tu estás? A pergunta de Deus para Adão mostra muito mais o sentido de distância que ele tomou do que sentido de culpa. Deus não quis acusar Adão. Adão, o que tu fez? Deus não perguntou o que tu fez, qual foi o teu pecado? Deus já sabia que ele tinha pecado, Deus tinha consciência de tudo, Deus é onisciente, mas por que Deus pergunta onde tu estás? Para que Adão enxergasse o que o pecado fez na vida dele? O pecado distanciou ele de Deus. Então Deus estava mais preocupado com a distância que Adão tomou do que com o próprio fato dele ter pecado. Deus estava mais preocupado com a distância. Porque se você se aproxima de Deus, aí você tem força para vencer o pecado. Se você se aproxima de Deus, aí você tem força para vencer as suas limitações, entendeu? Então pecou, errou, caiu, se aproxima de Deus. Às vezes vem uma pessoa me procurar na igreja, final do culto, pastor, eu quero ir para o culto, mas ainda estou bebendo, ainda estou fazendo isso, estou na prostituição, eu não tenho força. Aí eu falo para ele, cara, você não precisa nem de vontade, você só precisa de consciência. O que é consciência? Eu preciso estar. Não é vontade, é determinação, eu preciso estar. É consciência. Eu tenho que estar aqui, por quê? Porque só ele tem o que eu preciso. Ele tem as palavras de vida eterna. Tem muita coisa que eu faço que eu não faço porque eu quero, eu faço porque eu sei que eu preciso fazer. Por exemplo, a gente precisa fazer uma atividade física. Se você não fizer uma atividade física, vai chegar um tempo que o teu corpo vai ficar doente, você vai ter um monte de problema, doenças psicossomáticas que vão atingir sua mente, seu corpo, seu físico, e você precisa cuidar, porque você não é só alma e espírito, você é corpo. Tem dia que você vai querer ir para a academia? Não. Tem dia que você vai querer fazer dieta? Não. Você vai querer melhorar a sua alimentação? Não. O nosso desejo do corpo é só comer besteira. Mas por que você começa a se conscientizar? Porque você sabe da importância. Você não faz pela vontade, você faz pela consciência. Então, a mesma coisa é Cristo. A pessoa tem que entender a verdade, conhecer a verdade, e em cima da consciência, ela mudar a atitude dela, ela mudar o comportamento dela. Então, às vezes, ela não vai ter vontade para a igreja, às vezes, ela vai continuar bebendo, ela vai continuar cheirando, vai continuar vivendo o mundo, mas ela vai ter a consciência que Cristo é a salvação. Se tiver essa consciência, você vai continuar buscando, você vai continuar indo à igreja, e uma hora, a palavra que é pregada ali dentro vai libertar, vai curar, vai transformar, vai mudar a pessoa. Entendeu? Tchau, Obrigado.